Fala rapaziada, tudo certo? Luíde aqui mais uma vez para dar uma dica rápida. Hoje é mais para quem está começando ou ainda tem um pouco de dificuldade de acertar a pedaleira com o amplificador. O exemplo aqui hoje é quando você está começando ainda e não tem um bom amplificador ou foi tocar em algum lugar que o ampli não era seu e você acaba se deparando com os famosos amplificadores baratinhos. Até mesmo alguns medianos que não dão muito conta do recado e acabam prejudicando o seu timbre. Se você der de cara com o ampli mais ou menos e ele tiver pelo menos um loop de efeito, o send return, não tenha medo de experimentar plugar o output da pedaleira direto no return do amplificador. Desse jeito você pula o pré do amplificador e usa somente os prés da pedaleira. Só lembra de conferir o volume de saída geral da pedaleira para não ficar muito mais alto, muito mais baixo que o normal. Desse jeito você pula o que você está começando. Desse jeito você pula o que você está começando. Desse jeito você pula o que você está começando. Desse jeito você pula o que você está começando. Desse jeito você pula o que você está começando. Amém. 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 Amém.